O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que você gostou do que você gostou? Em india, a festa é uma grande festa, amigos e família estão se juntando. Então, ter uma música desse tipo foi muito importante para mim, porque eu queria que as pessoas tenham algo para celebrar. Então, felizmente, isso já está ficando muito. Nós estamos recebendo grandes reviews sobre essa música. E eu estou muito feliz. É minha primeira música. Eu tenho feito por seis anos, e eu nunca tive o coragem de fazer minha própria música, porque eu não sabia o que zona para levar ela. Mas eu realmente queria fazer algo e fazer as pessoas felizes. E aí, eu descobri que há nada mais do que uma música em india. Então, eu estou muito feliz. Eu, pessoalmente, acho que eu accedei minhas expectativas com o audio e o vídeo. Então, eu estou muito feliz. E aí, eu vou dizer uma coisa sobre esse cara. Nós todos somos muito orgulhos de ele. E eu, eu estou muito feliz. Quando eu pensava sobre o vídeo, eu queria falar com as pessoas que realmente experienciam com o marido. Ok, você não tem dinheiro? Não. Eu gostaria de falar com as pessoas que realmente experienciam isso, para que eu conheci o que eu vou fazer em vídeo organico, o que vai ser natural, então eu me liguei antes. E ele falou para mim muito bem e explicou exatamente o que ele sentiu. Eu não posso contar isso porque é o que ele disse, mas eu realmente aprecio tudo que o que ele disse, porque isso realmente me ajudou muito com o meu vídeo, e ele entrou muito E ele entrou muito bem, você vê o resultado, você viu o resultado, você viu o resultado. Então, esse é o Groom, que inspirou o meu vídeo, e ele entrou muito bem, mas como o Sanket disse, nós estamos realmente muito orgulhosos, e quando ele me ouvir uma música, eu realmente me senti, eu realmente me senti, eu realmente me senti, eu realmente me senti, eu realmente Ele disse, nós temos mesmo, ela tem Eu acho que Rahel é um cara muito forte, e eu também aprendi muito muito com a mixagem de Rahel, então ele está sempre em spot-lite, e isso é algo muito novo para ele também. Eu acho que ele foi lançado o primeiro time, e eu acho que ele foi lançado muito bem, e eu lembro que Rahel disse quando ele veio aqui, que eu estou falando assim e eu estou muito nervosa. Porque todos os homens têm uma descrição de todos os homens, mas eu quero fazer isso em homens. E eu pensei que é muito novo e out-of-the-box, e eu acho que ele gostou muito, e eu acho que o resultado é muito bom e é muito bom. Então eu estou muito orgulosa de Rahel, e eu estou orgulosa de Rahel. Eu recebi o Rahel, mas ele é extremamente excelente. Eu disse que ele era um post, eu não me lembro que ele era um rapaz, mas ele é muito bom. Eu disse que eu não me lembro que ele era um rapaz e eu estava voando uma política, e eu decidida que ele era um rapaz em seu momento, mas deixa eu ser um rapaz, e eu queria fazer essa época. E quando ele surgiu isso, eu pensei que eu tenho um prazer em uma série de coisas, mas ele é muito bom. Ele é muito bom, mas ele está ficando muito etc. Eu parece que ele está no tempo que ele está no sentido, mas esse é um rapaz em nosso tempo. Eu falo muito, eu falo muito bom, isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Eu sou muito feliz que o Rahil fez isso, porque eu lembro que o Rahil veio de casa e ele foi muito feliz Eu também me lembro que ele estava falando de uma música e ele falou para todas as pessoas Eu me lembro de ele, ele pediu o que está indo? Ele disse em uma mangueira em uma chair que eu falei para fazer isso Ele falou para fazer isso e ele foi like assim, esse é um bander Todo o primeiroой Charlotte de weddings, os vídeos estavam passando O meu vídeo foi a favorite do worst de todos, e ele disse que eu me amou Eu contei muito feliz por ele Eu Bahi sim mostrando seu papo, eu mostrando a minha intenção Eu leio diá suportar con todo o vídeo Ela me chamou, eu tinha que ir embora, eu tinha que ir embora. E três me disseram, eu vou pra ir por mim. E eu falo, vamos relaxar. Eles foram a primeira pessoa que eu realmente acrícola e falo de. Porque eu só pensei que eles meiam uma guidância de que alguém poderia ter. Então eu só pedi, eu só falo e falo, eu estou indo, eu estou com mais de 5 minutos, eu estou com mais estresado, eu estou com mais de você, eu não me esqueci. Tudo bem. Então eu estou feliz, que finalmente estou ficando. E vocês gostam muito, que gostam muito, que vocês gostam, Então, isso é ótimo. Como você se sente? Eu estou muito feliz. Eu acho que os últimos dois dias foram muito, muito emocionantes. E eu literalmente esperando eles para fazer esse evento. Quando eles estão chegando, eu preciso de vocês. Porque vocês eram os primeiros que eu falo sobre isso. Eu falei, eu preciso de vocês no evento. Eu não posso fazer isso sem você. E eu estou feliz que vocês estão aqui. E eu estou feliz que vocês estão aqui. Vamos lá, Rahel. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos todos os próprios. Exatamente, exatamente. Nós estamos conversando com todos os pais. E ele é muito feliz. Agora, você pode colocar a line. A lista de songs. Porque Rahel fazia os outros. Agora, Rahel fazia a sua música. O meu primeiro identidade. Muito mais. A música foi muito feliz. O poder de tudo. Ele fez todas as coisas. Ele fez tudo. Tudo de 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 tudo. A gente vê tudo o que é a trentinha. O que nós tínhamos o objetivo, era só porque nós queríamos a parte de um lado de um lado. Na verdade, o que você vê a wedding song, ela sempre vem da parte da mulher, mas apenas a parte dele. Mas foi um lado de uma mulher. Então nós tínhamos o ideia quando ele disserou, ele me disse que eu quero fazer uma música, ele quer fazer uma música que era para a mulher, que eu queria ler uma música. com a arte, com a costume, com a coreografia eu acho que o hard work já foi feito e eu acho que essa é a motivação de nós que nós podemos conseguir mais música e eu acho que... eu acho que é isso que eu quero dizer da minha parte, eu estou muito feliz com o que está acontecendo e nós estamos muito animados para trabalhar juntos, fazer o nosso show e mostrar o mundo o que nós podemos fazer e fazer o nosso música juntos nós podemos fazer o que, se nós não nos fazer o que foi e que nós podemos fazer, o que dizemos, portanto eu vou fazer muito de formação, tudo bem todos bem, galera bem que eu disse, eu gostei e eu quero te agradecer e agora eu quero concatlar e nós vamos fazer o que? Quero saber o que vocês são? Agora há Guilty Vines na Amazon. Agora há uma série de Gumrah com Aditya. Uma série de Amazon mini, uma série de Provider, e uma série de Wood. Então, agora há isso. E uma música também, por dois meses. Obrigado, obrigado. Eu estou muito orgulhoso, Ele está trabalhando com uma grande vida. Quando eu vejo a gente, Ele está trabalhando com uma criança, e nós somos a gente que nos inspiram. Então, eu estou muito orgulhoso. Quando eu disse o meu idade, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse muito pra fazer isso. Eu estava fazendo uma audiência e ele disse, ele disse, você vai comigo, ele vai me com outra coisa. E nós disse, ele disse, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Claro, claro, claro. O que é isso? Eu me disse, o que é isso? Eu me disse a sua questão. Eu te disse a sua pergunta. Então, eles já sabem o que a música já chegou, então vamos lá.